Meu nome é Primo Tomás, sou engenheiro civil, formado na Escola Politecnica da Universidade de São Paulo. O meu objetivo é socializar o conhecimento. Agora eu vou apresentar um método de análise da vida útil. Bom, agora eu vou apresentar a análise da vida útil, que a gente chama em inglês LCCA, que é Life Cycle Cost Analysis. Esse Life Cycle Cost Analysis é a mesma coisa que a análise da vida útil, só para mostrar aqui. Voltando ao geral, os métodos de avaliação são três básicos, porque eu uso o BEC, relação benefício-custo e análise da vida útil do sistema, que eu vou mostrar agora. O método de análise da vida útil, essas ideias eu copiei nos estudos feitos pelos americanos também. Eles usam geralmente um período de 20 anos, o mínimo de duas alternativas. Essas alternativas devem ser independentes uma da outra. Em estatística se usa o termo mutuamente exclusiva. Tem que tomar cuidado com as alternativas, porque elas têm que ser independentes uma da outra. Não pode ter uma dependência da outra. Se é uma dependência, elas não são mutuamente exclusivas. Eu vou comparar a alternativa de menor custo. Então, em cada alternativa, deverá ter um mínimo de performance admitido. Análise de desempenho, performance, tem que ser a mesma, né? Não pode ser diferente da performance, não está nem errado. O valor presente, eu vou mostrar várias técnicas, né? Uma coisa que me impressionou muitos anos quando eu aprendi isso aí foi o valor presente, né? Vamos supor que no fim de 10 anos eu apliquei 900 dólares na taxa de juros real de 3,1% anual. O valor presente não será 900 dólares, sim, 116 dólares. Tem aqui. O valor presente, né? É S vezes esse fator aqui, ó. CFP é o fator dimensional. Então, é 1 mais D, vai dar T. É o tempo de juros real anual. O exemplo mostra bem, né? Eu quero trocar bomba, eu vou falar de uma bomba daqui a 10 anos, né? Eu tenho o valor da bomba é 900 dólares. O valor presente aqui é juros real 0,031, em 10 anos. Então, eu tenho aqui 163 dólares, né? E o fator do valor presente aqui é 0,739, 0,769. Agora, tem outro valor presente, o uniforme. Uniforme. Uniforme, present value, em inglês, né? O valor presente uniforme é usado como se fosse uma série de valores iguais. Eles são, durante um certo número de anos, o valor presente uniforme será. Então, essa fórmula aqui é a fórmula do valor presente uniforme, né? Eu tenho esse Y, o que eu quero calcular, e essa fórmula na grandona aqui, né? O fator presente, né? Vai ser dimensional, o fator presente. Então, vai dar o Y vezes o fator presente. Um exemplo aqui, ó. Agora, o valor presente uniforme, cada anual de energia elétrica. Vamos supor que eu vou ter anualmente em energia elétrica, 600 dólares por ano, durante 20 anos. A taxa de juro real é de 0,031, ou 13,1%, né? É só pegar aqui os 600 dólares. Aqui fica o mais de, tudo aqui, há 20 anos. Eu vou dar o FB aqui, deu 14,64. Esse fator, né? O valor presente, de 10.318 dólares, 20 anos. Agora, eu vou ver o valor presente para aproveitamento de água de chuva. Eu vou comparar as alternativas, né? O valor presente do sistema de, de adquirido pela concessionária. Se eu vou adquirir a água da concessionária, é uma alternativa. Eu vou transformar aquela água da concessionária em uma alternativa. Se eu vou adquirir a água numa concessionária, eu vou pagar 2.638 metros por ano. Eu vou pagar 8 dólares por metro cúbico, sem desse valor. Então, em 20 anos, eu tenho esse valor, 14, sempre o valor presente. Eu tenho o custo do reservatório de concreto, que é o valor presente, né? Aqui eu tenho que fazer um reservatório de água da concessionária. Eu tenho o cálculo de bombas aqui há 5 anos, 10 anos, 15 anos, né? Eu tenho aqui, eu tenho esses fatores aqui, ó. 74, é só multiplicar e ter o valor ali. Eu tenho a energia elétrica também em 20 anos, digo aqui. Eu tenho a limpeza e desinfecção do reservatório. Eu tenho o total aqui, o valor presente, 20 anos. Os americanos, eu estou usando muito isso. Eu já vi vários estudos americanos em livros, vejo todos os valores presentes. Eu tenho 354 mil dólares. Então, as alternativas são... Uma alternativa é aproveitamento de água de chuva, me dá 199 mil dólares. Ou a sua aquisição de água da concessionária me dá 354 mil dólares. Aí eu pego o menor preço e quando eu uso a água de chuva, que é uma água não potável, a água que eu compro da concessionária é uma água não potável. Só que eu uso para outros fins não potáveis. Então, o desempenho para mim é válido. As alternativas também são excludentes. Uma não depende da outra. Muito obrigado. Meu nome é Príncipe Tomás, como falei. Eu tenho mais de 50 livros digitais nesse príncipe tomás.com. Eu tenho também o meu e-mail, príncipe tomás.com. E no YouTube, tenho pedido Tomás Penharia. Obrigado novamente. Obrigado. 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 Obrigado.